Olá galera, eu sou a Dani, aqui no momento com vocês, mais um vídeo de Free Fire. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, a gente tá aqui com o Squad Boladão pra mais uma partida ranqueada. E sem dúvida nenhuma, eu sei que todas as ranqueadas estão sendo mais que emocionantes. Mexe o dedo no like, 10 mil likes eu conto com vocês, que já é boladão, já chega como? Deixando aquele like, galera. Deixa aqui nos comentários pra mim também, o que vocês estão achando dessa nova temporada e qual patente vocês já estão conseguindo pegar, beleza? Bora pro vídeo. Bora lá. Faça a carreira. Tô bem tirando onda, cê viu, né? Faça a carreira. Uma Lara, faça a carreira. 45 dentro do avião, que todos, quase, né? Não pra onde? Já caí no Centórios. Passou um, já queimando a fosca ali, tu viu, Dani? Querem cair pra um anteijo subir? Eu vi. Não pra onde? Pra um anteijo subir? Não, cês que sabem, pô. Não, pode ir pra um anteijo subir. Pode passar a carreira. Onde você quiser ir, eu vou. Eu vou até pro teu coração, se tu quiser. Ih, tem vídeo pra fazer. Ai, 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 Aquiles. E a Morena, velho, esse vídeo, como é que vai ficar? E aí, ela me bate. Bora. Vai bater? Bora. Vamos apanhar. Ai, Dani, o meu sabre de luz tá aqui, ó. O teu o quê? Fica no sabre de luz. Tem um squad indo com a gente, tá? Tem, com a gente, é. Qual o nome da quem filmar, hein? Lara e tal. Catiússia não caiu ninguém. Cês não querem virar pra Catiússia, galera? Vou pra Catiússia, bora. Terra do dinossal. Não caiu ninguém. Tem um squad todinho caindo aí. Os caras tão todas juntas, a gente caindo. Dani, tava com saudade de tu, sabia? Tava com saudade de mim, Aquiles. Não me mente, Aquiles. Ah, lá. Tava com saudade de ela. Tava com saudade de ela. Tava com saudade de ela. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ô, o Vitor. O que foi? Que que o Vitor fez? Ele caiu na antena. Ele caiu na antena ali. O que é o trouxa mesmo, hein? Hoje, Lara, que bruto. Falar assim com o meu Vitor, não. Ah, desculpa. Não, desculpa. O trouxa saiu. Não, sai daqui, Lara. Pode não falar assim com o meu Vitor. Coitadinho. Ah, mas ele... Você achou que ele foi... Logo ele, que ele foi o mais... Ele é o mais sentimental, cê sabe, né? Ele é o mais fofo. Ele sabe que é uma moeda, que foi brincadeira. Mas, Vitor, você passou a cor e caiu na coisa. Não, não. Eu nem que dá pra... Mechila 3. Aqui, Vitor, chega aqui. Dá pra gente descaixa aqui. Então, que que é isso, Lara? Dá pra ir, né? Eu quero me redimir pelos trouxas. Não, não. Tu quer dar pra ir só tomar guarda. Agora, a gente ficou com ciúme. Mas eu fui grossa com o Vitor. Desculpa aí. Tu é grossa comigo. Todo dia não faz isso. Eu não fui grossa. Eu falei, a gente é trouxa. Ele sabe disso. Logo pro Vitor, que é o mais amorzinho. Pode não, Lara. Eu tô... Eu tô perdoada, né, Vitor, depois desse presente. Logo pro Vitor, que é a nossa... Você deve estar perdoada. O Vitor é o nosso bebezinho, cara. Pode não. Vamos subir pra hoje, galera. Aqui já acabou o loot. Não, a gente fica rodando aqui, não. Vamos lá, Rush. Rush. Vamos lá, Rush, então. Eu tô sem colete, sem capacete, sem nada. Ô, Dani, eu falei, eu tô assim, ó. Eu tô com uma de Rush. Eu tô com... Você ligar aí, ó. Tem doze aí. Como aqui? Motores profissionais, Dani. É, tem uma doze ali na casa atrás. É, tem uma doze ali na casa atrás. Não, tá de coxa. Tu tá vindo de ré. Banda todo mundo no carro, galera. Tu vai bater aqui. Bora. Banda todo mundo no carro. Não, eu... A gente tá ali, Dani. O quê? A gente tá ali, ó. Aonde? No N. Na placa do N. Na placa? Correndo que eu pagava. Deve ser os caras que caíram em plantéis. Não vejo? No N. No N. Atrás da placa. A gente tá lá atrás da placa. Mas a tua cola. Eu só não vejo ele, mas eu sei onde é que tá a placa. Bora lutear pra cá mesmo. Bora, porque eu tô sem colete, sem capacete. Não dá nem pra trocar tiras. Não, se você quiser trilhar, dá um tiro de 14 nele. Não, não. Mas a tira de 14 é matador. É? Profissional aqui. Super matadorzinho. Eu tenho pena, viu, do porco que jogou contra lá. Ela mata só de raio. É? Raio, velho. Só de... Só de facada, ela mata. Eu tenho pena, viu? É pena. Eu tenho medo da Lara, sabia? Tem hora que bate até um tremizinho na perna, velho. Ela fala ali, pô, vai bater. Eu tenho medo da Lara brigar comigo, cara. Tem hora que ela tá uma porca doida, puta. Quem luta não briga, gente, eu acho. Quê? Tem o quê? O quê? Quem luta não briga. Como assim, quem luta não briga? Ah, é na luta da Jiu-Jitsu, né, Lara? Tem capa 2 aqui, ó, na garita. Aí, Dan, tá lá em margem, lá. Eu desconto minha raiva no tatamuda. Hum, tatamuda. Super tatadeira. Tatadeira. Ah, não. Os caras aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem? Tem cara aqui no office, na casinha. Meio tamanho enorme aqui tudo. Tô chegando aí, Lara. O Ned caiu. O Ned caiu? Pra nós, tu tá aqui ainda. Ele é mó... Ele tá muito... Deitei um. Do final da... Dois e um. Tô chegando agora, ó lá. E tem outro doidão aqui, mais perdido. Tô rushando. Fala aqui. Tô só na contenção aqui do... Matei. Só um tiro aí, Lara. Não foi nada, eu ganhei todinho quando ele passou na varita. Ah, menina, mead... Hum, meadona. Pra mim, hein, seu saco, gostoso. Meadeira. Ah, tem cara na varita, 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 varita na frente, hein? Não, vai, eu tô agulado lá, vai, vai, vai. Só parece. Tem jeito da varita, já tô... Lara, sai das costas, Lara. Achei que era na varita de lá, cadê, não foi por lá. Que dedo, tá ligado, né? Tem dois. Eu tava tirando em 4 em 4, cara. Socorro. Alguém pegou meu colete de 2, né? Eu não peguei nada. O único negócio que eu via é que o cara caiu lá... To de colete de 3 ainda. Eu peguei da cara meiava, alguém pegou... Olha o cara em cima de... Nossa, na hora que eu ia... Nossa, vem, 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 vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mandaram o bengue lá no fundo grosso e o grosso do... Meu Deus, que cena bizarra que eu vi. Que cena? Enquanto mataram o cara aqui, tava todo tremendo no chão Ui, um epilético Tava porra, mano, tô com um susto Ô Vitor, você que pegou meu colete 2, né? Não, peguei não, Guia Eu tô colete 2 aqui, ó, Lara Eu tô sem colete nenhum Onde é que tá o corpo do cara que a gente matou aqui da garita, cara? Não faço nem ideia, ué Aqui em cima tem alguém Pegar um colete 2 Eu tô sem munição, eu tô sem nada, cara Eu preciso de munição, preciso de colete, preciso de tudo, tá? E eu tô de MK, tu usa aí Onde é que tá o corpinho do carinha aqui da árvore? Vocês pegam tudo? Cadê o... Eu não peguei nada, não Eu não peguei nada, não Eu não peguei nada, não Como que você sabe, né, Guia de 2, né? É porque o velho tem que ser Ué, não achei um colete pra ser Vocês pegaram tudo do cara, eu não acho nem o corpinho Eu não peguei nada O Achilles que pegou Não é o Achilles Peguei um pra lá Vamos lutar aqui pro lado, galera Aqui, ó, tô vendo o kit médico aqui, ó Tô vendo uma mochila 2 ali que eu vou pegar na guarita Não, é minha É minha mochila É minha É minha É minha É minha, filhadinha Eu tô de mochila 3 Não quero tomar, né? A Lara hoje tá como? De natação, modo como? Hoje ela tá o quê? Passando só na cara É, hum, é bem isso mesmo Imagina só a TPM, hein? Ela vai tá Síndrome de... Te prepara, mano Eu fico sem testes mental, cara Eu não fico bravo Ai, Vitor, da onde? Da onde? Aqui, nesse poste, nesse poste Tá, eu só tenho 17 munições D.A.R. Posso tá onde? Nossa, calma aqui, filha Tô indo 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 É uma squad, é uma squad Aonde, Lara, que cê tá? Tô sem munição Aqui, ó Aqui, ó, tô aqui atrás, não, senhor Vem contigo, Vitor, tô indo contigo Eu vi Eu não vejo os caras não, tá? Tão no galpão da frente, ó Lara, vou pegar a direita Ah, Lara, aqui comigo, eu tô subindo aqui da frente, Lara, ó Eles estão dando balão em vocês, hein? E aí, esses caras que estão ali Vem, Lara, vamos continuar à direita É uma dona, é uma dona Os squad inteirinho tá com a gente, galera Os squad todo mundo tá com a gente, galera Pega a cover, Lara Tá pulando, tá pulando Tá pulando Tá pulando Tá pulando Dá cobertura, Vitor Dá cobertura, Vitor Vou deixar a ajuda lá Vai, tô bem, não Vai que eu não vou deixar levantar, não Ali, ali, tá saindo, Lara Eu vi Tem mais? Correu, correu Tem mais Tem mais Vai, vai, luteando Calma aí que eu tô luteando aqui Não sei nada, tá? Nossa, os caras estão de cá pra três Lutida Tô luteando, tô luteando Vou dar uma volta aqui Aguenta aí, aguenta aí Tem um lance aqui, se alguém quiser pra pegar Pega, 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 calma Eles tem mira, galera? Nossa, tem Ah, eu vou pegar esse lance Tem lance, tem baldo, caramba Não, eu quero mira Não Aqui, o pati, Dani Aqui, ó Mochila, ó Aqui, Dani Calma aí, deixa eu só pegar aqui o colete aqui Que eu tô sem colete, sem mira Sem coronha, tá Sem nada Os caras estavam sem baldo de lance Agora tem quatro Eita, fumbacete Nossa Aonde que tá? Aqui? Aqui, aqui, ó Tá, eu peguei muita condição de SMG aqui que eu vou dropar Que eu não vou usar, tá? Agora eu vou pegar uns kitzinhos Que tinha 500 mil kit aqui Todo mundo pegou? Aqui, Dani, aqui, ó Não, relaxa Eu tô com dois Não, eu tô com um monte Pega aqui Valeu Pega aqui, moço Foi bom, foi bom, foi bom Tem muito vídeo aqui também, cara Foi bom, foi bom Boa, Timmy, boa, Timmy Coisa mais linda Nós estamos matando mais que um grip, Dani Ô, Vitor, mas só pra falar Você tava longeão da gente, hein? Não, mas tipo Eu tava lutando Porque se você não percebeu Vamos para safe, galera Vamos para safe A safe tá longe pra caramba Eu tô falando Eu tô falando Nós temos um... Que gripe É, foi bom, foi bom, foi bom Mas é que eu tava sendo útil Mas eu tava lutando por ali, tá? Tá bom, amor da minha vida Vem cá, vem Vem cá que eu vou fazer um café pra você Desculpa, tá? Um abraço Não precisa... Ô, Lara, sai fora Vai dar um abraço na Kiss Kit, ó Kit, ó Kit, aqui Ah, tá aqui, Lara É, tá linda aqui Tá bom Lá, espera a gente lá Ela tá chateada Ela se chamou de Daniele Tem um cara em me telando até agora aqui, mano Antes do começo da partida Ele não tem nada pra fazer Ele falou Vou ficar telando esse Vitor Porque ele é bonitão Ele é muito bom Ele é um queridinho A safe fechou... Tipo assim, vai fechar pra reversar Vocês acham melhor A gente já passa direto Aí eu tô com colete de três, mano Pra se apresentar, tá 43%, mano Tá no remelinho Tá vivendo herói Se liga que há uma possibilidade bem grande de ter gente aqui Ainda mais tem um drop lá na frente, Lara A gente vai pegar dois drop na frente, Lara Tá vendo aqui? Acabou de cair um na nossa esquerda O drop já tá apagado já Tem um cara que tá apagado já Não, não, não Os dois que tem aqui estão acesos, ó Direita e esquerda Ah, verde É um de um lado do rio, outro do outro Então vou fazer a atividade Paranormal? Outro dia da cara, tá? Ah, acabei de ver, acabei de ver Vamos ignorar ou vamos pegar eles costas? Vamos ignorar Eu acho melhor Tem só 16 vivos, cara Eu acho que dava pra gente pegar eles costas Eu tô de lança, cara Eu acho que só tem um, tá? Eu só vejo um Eu tô de lança aqui É, pra lavar Vai, Lara, eu tô junto contigo Eu vou pela esquerda, Lara Não, não, não Lá no gás, lá no gás tem gente Tem muita gente do gás Eu sou o gás Dité outro Calma, Lara, calma, Lara Você tá sozinha, Lara Dité outro, Dité três Ah, eu tô dando guerra pra lá É Tem um na garagem lá, tá? Tentando ser salvo Uhum, uhum, uhum Uhum Aqui, Lara Boa Boa, boa Boa gente Boa, boa, gente Boa time Esse time tá, olha Tem cara a costa, Dani Tem cara a costa Aonde? Aonde? Tá aí Pessoal quer dizer uma O que? O que? Lá embaixo. Vamos pegar aqui direito. Vamos finalizar, deixa eu finalizar. Vamos pegar safe e se finalizar. A gente vai ter que atravessar de qualquer jeito. Vocês querem pegar safe? Pegar direita, pegar direita. Tô indo, tô indo junto com vocês. Obrigado, que ideia. Bem-vindo. Boa, boa. O pessoal deixando like pra gente. Muito obrigada. Quem pegou o drop na nossa direita? Não sei, mano. Essa X8 aqui. A XJ. Pô, se liga só. Eles vão por aqui pela ponte, tá? Vamos pegar eles por aqui, peraí. Vamos pegar por cima aqui. Deixa eu ver se eu pego esses caras que estavam na negativa ali. Tem cara aqui na casa L, mas eles são caras. Esses caras tão aonde, cara? Aonde que eles tão? Eles têm que vir aqui, Vitor. Estão bem. Eu vou? Não, tem outro. Ele caiu direto. Não vejo esses caras, Vitor. Vambora lá com eles, vambora lá com eles. Tem um ali na casinha de cachorro. Tem Vitor. Pega o seu, pega o seu. Pega o que? Casinha de cachorro? Casinha de cachorro de cara na casa. Não, não, não. Tem um chão de vocês aqui, ó. Costa, costa, costa. Ruba, Lofi. Vou voltar a morrer pro gás, Lara. Sai daí, Lofi. Sai daí, Lofi. Sai daí, Lofi. Vou voltar a morrer pro gás, já. 4 contra 4. 4 contra 4. Eu tenho 7. Vamos pegar safe primeiro, galera. Chegando lá em cima, a gente vê que a gente vai. Mano, eu tô lembrando de uma partida frente... Tá atrás de mim, Lara? Vou dropar gelo. Vou dropar kit. Kit gelo, tem os dois aí pra ti. Aí, deixaram o like, muito obrigado, você não te enchiu. Tem alguém que tá de lança, alguém? Vigiram lá na mil, lá do lado da mil pegaram drop. Então vamos pegar aqui mais pela direita, ó. Sim, 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 sim. Que a gente pega aquele subguinho. Mano, nunca faça isso. Não, não faz sentido nenhum, cara, achar uma drop uma hora dessa. Vigiram louco, Vigiram louco. Agora nós seguros. Agora nós seguros. Ah, tá aqui na minha frente, aqui na minha frente, aqui na minha frente tem gente. Tenta abrir um pouquinho mais, hein. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Peguei por fora, peguei por fora. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Espera, acabei. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, já vi lá em cima. Desci, desci. Vou me curar. Tô subindo, tô subindo. Foi direto, foi direto, foi direto. Então, o único que tem é aquele lá de trás, ó. O que pediu o drop. Ah, o que pediu o drop? Deve ser. Ah, o Mofi morreu. Ó, o Finado aqui correndo. Afinado. Cadê o Finado correndo? Cadê o Finado? Tadinho do Finado. Desculpa, Finado. Desculpa. Me desculpa, Finado. Boa time, boa time. Essa foi boa, essa foi boa. Curti pra caramba. Obrigada, Vito. Obrigada, Lara. Obrigada, Aquiles. Galera, quem mais quer... Galera, quem mais quer... Galera, quem... Ai, tinha terminado o vídeo aqui. Galera, quem quer... Para, Aquiles. Quem quer mais partir da ranqueada aqui? Não esquece de deixar o like, nós estamos juntos e vamos para a próxima. Tchau, tchau.